Olá, meus filhos, tudo bem? Hoje eu te apresento esse tablo. Olhem essa foto. Essa é uma obra de François Morelais. Que forma tem esse quadro? Quais as cores vocês estão vendo nesse quadro? Nesse quadro tem cores primárias e cores secundárias. Olha só, eu vou falar as cores para vocês e vocês vão tentando identificá-las nessa imagem, tudo bem? Cores primárias. São cores puras. Rouge. Vermelho. Blu. Azul. E junho. Amarelo. E cores secundárias. Que é a mistura de duas cores. Verde. Verde. Orange. Laranja. E violé. Violeta. Agora, me falem quais os formatos vocês enxergam dentro desse quadro. Uniforme de croix. Uniforme de croix. Um formato de cruz. Agora, faremos juntos uma releitura dessa obra. Para isso, nós vamos utilizar papel em branco, cortado em formato de quadrado, en carré. Papéis coloridos. No meu caso, eu que colori com caillon de coulère. Agora, faremos tiras desses papéis coloridos. Eu colori nas cores primárias e cores secundárias. Aqui está. A partir das tiras, faremos as nossas cruzes, que é o formato que precisamos para a nossa releitura. Colamos uma em cima da outra, nessa posição, com a cola líquida. E colamos as cruzes no nosso quadrado em branco. Aqui está. É só ir preenchendo o quadrado com as cruzes coloridas, uma ao lado da outra. E aqui está o meu resultado final. Voici uma releitura de François Morrelay. O nome da obra é violeta, bleu, vert, jaune, orange, rouge. À la próxima!